Alguém quer voltar para os seus caminhos. Vamos ver quem é essa pessoa? Compartilha esse vídeo e se inscreva no canal. Quem é essa pessoa que quer voltar para os seus caminhos e o que ele ou ela quer com você? Vamos lá? Essa pessoa que quer voltar para os seus caminhos, o que ele ou ela quer com você? Gente, essa pessoa quer amor, essa pessoa quer consertar as coisas, tá? Ó, é uma pessoa que está afastada de você já tem um tempo, quer mudar essa situação. A espiritualidade que está trazendo essa pessoa para você. Essa pessoa te mandando mensagem, renovando a situação de vocês. Trazendo um equilíbrio, uma estabilidade. Ou seja, é alguém que você gosta, você tem esse sentimento por essa pessoa. Você está pedindo ajuda à espiritualidade para resolver essa situação. Essa pessoa ficou um pouco sem falar com você, se afastou de você. Essa situação, a espiritualidade, trouxe uma transformação nela a ponto de trazer essa pessoa para próximo de você. Mudando a situação de vocês. Para algumas pessoas, essa pessoa vai viajar para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem. Vai te mandar notícias, trazendo estabilidade, trazendo equilíbrio. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal.